Eu vou clicar aqui É até bom porque eu quero preservar um pouco a identidade de quem for, né? E aqui eu clico aqui em Winner Vocês vão vendo que o programa vai gerar ali E eu vou dar um zoom Esse botão verde de cima, ó, é Draw Winner Quando eu apertar, ele vai gerar o ganhador Tá gerando Número de um ganhador só Draw E quem ganhou os três meses de Game Pass Foi Tá ali, ó, rapidinho pra vocês Foi o Miguel B. Berticelli É gente, eu não vou mostrar o resto dali, embora já tenha mostrado um pouco, meio fora Miguel Berticelli Miguel B. Berticelli Eu vou mandar pra você Já já, ele mora em Joinville, Santa Catarina Daqui a alguns minutos Ele vai receber por e-mail Eu vou mandar no Facebook dele O prêmio que ele ganhou Novamente falando pra vocês Foi Miguel B. Berticelli Que é lá de Joinville, Santa Catarina Ele ganhou três meses De Xbox Game Pass Daqui de hoje pra amanhã Ele tá recebendo o prêmio dele Vocês vão ver Ele vai confirmar lá que ganhou Vou pedir pra ele postar lá no grupo do Facebook Valeu galera Até mais Fui